E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Então é o seguinte, como vocês estão vendo aqui ó, tá vendo o volantão? Volantão Momo, original ó, dá uma hora esse volante, se liga Originalzão, mas é o seguinte galera, eu ia colocar ele no Uno, só que não coube Bom, fazer o que galera? É o seguinte, como não coube, eu vou ver se eu faço alguma coisa com ele Já fiz na verdade, eu anunciei ele na OLX ontem Ah, eu tô editando um vídeo pra vocês aí, logo menos tá pronto já E é o seguinte, o cara já pediu já pra comprar, eu negociei, negociei e vou fechar com ele Como não serviu no Uno, vai servir pra alguém que não consiga colocar em outro carro né, porque não coube Aqui dentro, aqui ó, tá vendo? Esse negocinho aqui no meio dele, aqui não cabe no Uno Deixa eu ver se eu pego aqui, pera aí Aqui ó, não cabe, mano Eu tentei colocar de todas as formas, mas não coube Mas beleza, vou vender o volante e vou comprar outra coisa Eu tô pensando em colocar isso no filme no Uno, porque tá tudo parecendo um aquário mano Mas beleza, eu vou ver o que eu faço Bom, eu combinei com ele, com um cara, o nome dele é Felipe Combinei de buscar lá na região ali do Sacoma, na Tancredo E a gente fechou já Aí tô só esperando ele dar o sinal pra mim e pra lá Beleza? Aí vocês acompanham aí que eu vou lá entregar o volante pra ele Daqui a pouco eu volto aí pessoal Até mais Falou E aí galera, beleza? Vamos aqui a bordo do... Bom, vamos lá então, né? Encontrar com o Felipe, comprador do volante Bom, tomara que dê certo, né? O que o Felipe consiga usar esse volante Que ele consiga colocar no seu carro O carro que ele deseja alterar No Uno não deu certo galera Eu até tentei, tentei Eu vou colocar um pedacinho do vídeo aí pra vocês verem eu tentando colocar o volante Vai rapaziada, é o seguinte Peguei um volantinho da Momo Esportivo, tá ligado? Vou ver se eu coloco aqui no aninho da firma Se liga aí, mano Vou tentar tirar o volante Nossa, saiu Parece que não tem segredo Que é assim encaixar o outro É rapaziada, não deu certo não Fechou, fui Cês viram, né? Complicado, difícil Eu acho que o eixo, o eixo dele aqui O encaixe não dá certo Tem que ter que colocar Ele tem um negocinho aqui dentro aqui, ó Que não cabe Mas beleza Vamos aí, vamos Vamos seguir aí Acompanha o vídeo aí Acompanha o vídeo aí Acompanha o vídeo aí Acompanha o vídeo aí Música Eu vou encostar em algum lugar, pode pôr ali? Então eu vou deixar lá, tá? Obrigado por enquanto Música E aí galera, o Uninho, não tinha mostrado pra vocês ainda, né? Dei uma lavada nele Se vocês não conheciam o Uno Tá aí, ó Desde quando eu comprei, eu não tinha limpado ele Então hoje eu dei uma limpadinha Ficou legal, né? Ainda falta fazer algumas coisas nele Falta fazer umas coisinhas nele ainda pra poder se deixar bacana Olha lá a noite que eu gravo lá Olha os bancos, tem que fazer esses bancos, arrumar esses bancos O de trás também Ai, tá fechado Olha lá, deixa eu ver se dá pra enxergar Tem que fazer os bancos de trás e o banco da frente E aqui tá o volantinho que eu combinei com o Felipe O comprador lá O Momo, eu ia colocar nesse carro, mas não cabe Não cabe Mas isso aí rapaz, ó Vamos esperar o Felipe chegar aqui, né? Pra gente concretizar aqui a nossa negociação Tô aqui esperando ele Bom, vamos aguardar Música Falou Olha aí rapaziada Concretizamos a venda O pizinho dele, bacana, hein? Bom, é nóis Nóis partiu casa Beleza? Beleza? Bom, vamos nessa Tchau amiga, obrigado, viu? Tchau É a moça do posto aí, muito gente boa Então é isso aí rapaziada Fiquei... Fiquei sem o volante já Não, mas é isso aí Pelo menos ele vai ser o time bem utilizado O Felipe, né? O novo dono do volante agora Falou que vai colocar no Fusca Nossa, deve ficar bacana no Fusca, hein? E... Por enquanto eu vou ver Vou deixar o original mesmo Tem algumas coisas pra fazer Acho que eu vou aproveitar essa Essa graninha aqui que eu peguei Com o Felipe com a venda do volante E vou colocar Vou colocar isso no filme mesmo Porque, ó Se você perceber, meu Nossa Nas gravações ainda dá pra ver O vidro do mundo é transparente Então, tipo Todo mundo me vê, mano Todo mundo me vê E é perigoso, mano Ainda mais que eu moro em São Paulo, mano Não dá pra confiar Então, tipo Tem que prevenir, né? Eu até sei que é proibido O uso do... Do surfilão, né? É, mano Eu até sei Acabou alguém falando É, meu Mas o... O surfilão é proibido Tá, mas... Tá, galera Quando a surfilão Parece que eu tô dirigindo um aquário, meu Tudo transparente Bom, é isso aí Acompanha o vídeo aí, pessoal O surfilão é proibido Bom, é esse aí Bom, é... Mas só vamos lá Com, é sua vida Qué absurda Bom, é isso aí Bom, é isso aí Quase não 오� była Legenda por Sônia Ruberti